Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Tanto uma brilha, cintura sua, na meia guerra, está puro. A meia se avula, eu não sou de pensar, tu é a tua verdade, está puro. A nossa pioca da loucura, é na praia do meu lado, que magica brará, o que me desce muito puro. A nossa pioca da loucura, é na praia do meu lado, que magica brará, o que me desce muito puro. A nossa pioca da loucura, é na praia do meu lado, que magica brará, o que me desce muito puro. A nossa pioca da loucura, é na praia do meu lado, que magica brará, o que me desce muito puro. A nossa pioca da loucura, é na praia já está puro. Tá tudo, tá tudo arriba, cintura só